Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Cardoso e hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento que está disponível para alugar aqui em Fort Lauderdale, Grande Miami. Você está aí no Brasil pensando em morar na Flórida, mas não tem certeza em qual cidade você quer morar? Ah, então vem comigo! Gente, eu vou começar aqui pelo hall de entrada. Tem um espaço muito elegante, muito confortável, com umas poltronas. Aqui ó, uma máquina de café, onde você pode tomar um cafezinho qualquer hora do dia. Tem chá, tem café, tudo para o seu conforto. Eu vou mostrar a academia rapidinho para vocês. Academia 24 horas para você. Não tem desculpa para não vir malhar. O condomínio oferece para você esse conference room. Você pode vir trabalhar aqui, pode fazer reunião com os seus clientes e temos também uma televisão, caso você precise fazer uma apresentação. Essa sala de cinema é muito charmosa. Agora imagina você convidando os seus amigos para fazer aquela maratona no Netflix. Gente, olha o tamanho dessa televisão. É tudo muito bem pensado, tudo muito bem planejado para você, para o conforto da sua família. Olha aqui, dois freezers, uma geladeirinha para você guardar o seu vinho. E agora sim, pessoal, uma coisa que me encantou foi a ideia do decorador de colocar essa pipoqueira aqui. Olha que legal! Esse é um vídeo especial para as crianças que estão aí em casa assistindo. Essa é a área de lazer. Aqui nós temos uma mesa de sinuca. Aqui nessa área tem duas mesas de ping-pong. Pessoal, aqui nós temos uma sala integrada com a cozinha gourmet. Um sofá tamanho família. Olha que charme, olha que elegância esse lustre. Temos aqui quatro televisões para você assistir aquele futebol com seus amigos. Duas máquinas de fliperama. Aqui nós temos uma mesa de cartas para quem gosta de jogar pôquer. Olha aí, que legal! Uma cozinha gourmet integrada com a área de lazer. Olha que legal, pessoal! Aqui, ó, é uma gaveta térmica para não esfriar a sua comida. Temos aqui o micro-ondas, geladeira, a área que os brasileiros mais gostam. Aqui, uma churrasqueira em um quiosque estilo praia. Vem comigo! Três churrasqueiras. Agora sim, imagina você fazendo aquele churrasquinho com os amigos. Pega essa vista aqui. Aquele churrasquinho com os amigos e olhando essa paisagem natural. Gente, olha que vista maravilhosa! Não esqueça de se inscrever no canal, deem o seu like, eu tenho muito conteúdo legal para mostrar para vocês e você não vai se arrepender. Uma das maiores atrações do condomínio é essa piscina estilo resort de frente para o canal. Guarda-sol, descanso de praia, um maravilhoso quiosque, tudo para o seu conforto e o bem-estar da sua família. Imagina você chegando em casa cansado, estressado do trabalho. Pega aquela champanhe geladinha, aquele livro que você ama ler e vem aqui apreciar essa vista maravilhosa. Olha que sensacional! Se você gosta de pescar, você pode trazer a sua vara de pesca. Agora sim, pessoal, eu gostaria que vocês pudessem sentir essa energia, como é bom de estar nesse lugar, como é bom apreciar. Você pode sentar. Eu gostaria de mostrar a vista aqui para vocês. Vem aqui, desse lado de cá, para pegar essa vista aqui. Olha esse mobiliário de área externa, essa cor alaranjada, combinando com o verde da grama sintética. Olha essa paisagem. Gente, pega esse visual. Olha o que o condomínio oferece para você. Aqui é um condomínio pet-friendly, então você tem todo esse espaço para brincar com o seu amigo. Olha só, essa grama é sintética, né? Tem todo um cuidado, todo um carinho que o condomínio oferece para você. Nós temos aqui uma sacolinha higiênica, tudo para o seu conforto, tudo para o conforto do seu pet. Uma exclusividade desse condomínio. Se você pretende ou tem um iate, você pode ancorar o seu iate aqui. Dá uma olhadinha, pessoal, nessa marina. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem o seu like, porque no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os apartamentos que tem disponível nesse condomínio. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, entre em contato. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem aqui com essa vista maravilhosa. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.